A equipe de reportagem da TVA chega aqui ao Jardim Acapulco, um dos pontos onde a Polícia Militar, junto com várias autoridades municipais e estaduais, fazem uma blitz, fazem um bloqueio em busca de ilícito e também de acertar pendências judiciais, entre outros eventos. Eu vou conversar aqui com o Capitão Henrique, que está comandando essa operação, como eu disse, Polícia Militar, Guarda Municipal, Defesa Civil, Poder Judiciário, Prefeitura com a fiscalização de posturas, Vigilância Sanitária, Guarda Municipal, entre outros dispositivos. Capitão, é um rodízio que está sendo feito na cidade em busca de várias coisas. Qual que é o intuito dessa operação? A nossa intenção, primeiro, é a fiscalização com relação a droga, armas. E essa operação em conjunto com a Guarda Municipal, com algumas secretarias da Prefeitura Municipal, com o Poder Judiciário, através do Juizado de Infância e Juventude, é fechar todo esse esquema de fiscalização, verificando alvarás, produtos alimentícios estragados, com o apoio da Vigilância Sanitária, adolescentes consumindo bebida alcoólica. Com isso, nós fechamos um leque maior para verificar vários aspectos durante essa fiscalização. Esse é um exemplo de prevenção, policiamento preventivo e também nas outras searas das investigações e das outras autoridades. Exato. Isso que funciona, não é? Exato. Funciona desta forma. E em relação a hoje até agora, foram dois pontos que a nossa equipe acompanhou aqui na cidade, até então tudo em ordem e apenas, às vezes, algumas questões administrativas. Isso. Praticamente duas notificações com relação a esse estabelecimento que não tem alvará de funcionamento e o outro que estava com alto de vistoria do Corpo de Bombeiros vencido. Foram notificados e agora nós iremos passar em vários outros locais para verificar o que a gente vai encontrar pela frente aí. Um detalhe é que muitos crimes que acabam ocorrendo na cidade, eles têm origem em brigas, em discussões, na entrada, na saída de bares, estabelecimentos assim. É uma das ideias coibir também esse tipo de situação? Exato. Com essa fiscalização preventiva, a gente, às vezes, consegue coibir essas pessoas que estão frequentando esses estabelecimentos aí e depois, a partir daí, acaba praticando esses crimes aí. E a população pode esperar mais fiscalizações como essa? Com certeza. E a gente vai sempre bater também, até com o respaldo da população, com relação à perturbação do sossego. Muitas pessoas reclamam de alguns estabelecimentos que estão perturbando e nós vamos fiscalizar todos. Tem um cronograma. Exato. Obrigado, capitão Henrique. Como nós já dissemos e reforçamos, o pessoal do trânsito da Polícia Militar participando dessa ocorrência, Guarda Civil Municipal, Defesa Civil, Juizado de Menores, Poder Judiciário, Fiscalização de Posturas, Fiscalização de Vigilância Sanitária. São alguns dos dispositivos que estão percorrendo a cidade na noite dessa quinta-feira, em vários pontos da cidade de Araraquara, para coibir a prática de crimes e também a parte administrativa e irregularidades em estabelecimentos. Todo mundo andando na linha, não tem problema nenhum, é a vida que segue. A Polícia Militar está nas ruas da cidade para promover mais segurança para a população.